Aquina é a próxima a se apresentar, ela que é a do Cazaquistão. Está se posicionando, aguardando. A Cazaquistão. A Cazaquistão. A Cazaquistão. Era uma ginasta bem graciosa, é uma música também bastante conhecida. Agora, acrobacias regulando no mesmo nível das ginastas anteriores, a execução também bastante parecida. Olha, parecia ali que ela estava fora da área de solo quando ela começou a fazer a acrobacia. Não sei, não deu para ver direito, mas quando soltar a nota a gente vai ver se ela teve penalização ou não. Ali uns duplos giros totalmente fora do eixo, a gente vê que ela está bem desequilibrada para trás. Aí mais uma sequência acrobática, duplo mortal carpado. Muitas ginastas apresentam essa acrobacia, que é uma acrobacia que é relativamente fácil de aprender. Aí a reversão, a pirueta e meia para frente, esticada. E aí mais uma acrobacia. Rondada flic-flac. E dupla pirueta e meia. Pequeno passinho na chegada. E aí, Caterina. Chiquina, 12,925. A nota dela, por enquanto, está com o primeiro lugar ali. Vamos ver agora a expectativa aí.